E aí, jovens! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Final Quest. Aqui quem fala com vocês é Xavier, e vamos continuar nossa aventura no mundo de Warcraft. Segundo episódio com o Xamã. Estamos aqui na busca dessa Quest. Deixa eu ver aqui o nome. Clamor da Terra? Não. Ritos da Mãe Terra. Temos que procurar aqui alguém que mora nas colinas ao sul da aldeia Narashi. Vou até dar uma lida a mais aqui na Quest enquanto a gente vai andando. É, realmente fala que é escondido nas colinas. Só que é meio difícil de achar essa porra aqui, hein? Como eu falei pra vocês, eu não vou utilizar Addams pra verificar onde ficam as quests. Eu acho que assim o jogo fica mais imersivo. Vou tentar lembrar de tudo. E qualquer coisa, eu vou interagir com as outras pessoas e perguntar, né? Onde que a gente consegue achar as coisas. Mais uma vez eu tô jogando de madrugada porque, igual eu falei pra vocês no vídeo passado, eu estudo à noite, então tem que deixar depois seis horas na fila. E agora tem que ser assim, por enquanto, até as filas diminuírem. Dureza que aquela montanha já foi no vídeo passado. Eu não passei aqui por dentro da caverna. Vou aqui no estreito sul da aldeia Narashi. Seria pra cá. Já tem um monstro me atacando. É, a gente já tem que matar os javalissos também. Faz parte de outra quest. Eu vou contornar essas montanhas aqui. Porque fala que tá no meio das colinas. É, nas colinas ao sul da aldeia Narashi. Não fala que tá no meio delas. Nem se tá em cima delas, onde que tá. Vai ser difícil descobrir isso aqui. Eu ainda pretendo colocar aqueles addams que eu falei pra vocês, por exemplo, que verifique o preço dos itens, se tiver algum que funcione assim. Mas vou colocar depois, porque, por enquanto, eu não consigo testar se esses addams estão funcionando corretamente, devido à fila de espera. Eu vou testar em off, em um servidor mais vazio. E depois vou transferir as configurações aqui pra esse servidor FireLina. Bom, aqui por cima. Nós já fomos, então eu tenho que contornar por aqui. Vou chegar bem perto mesmo da beirada das montanhas. E a gente vai procurar se aparece um símbolo no mapa. Daqui a pouco eu volto ali no Jabalissus. Termino essa quest ali. Vamos ver quais outras quests tem pra fazer também. Cabeça do chefe prezadora. A gente já viu o chefe prezadora no vídeo passado. Enguento Ritual. É, esse enguento ritual deve tá lá perto das cabanas também, no meio dos espinhos. Nem que eu tenha que contornar essa porra toda aqui. Eu vou achar essa bagaça. Como eu falei pra vocês, olha o tanto que o mapa de Mugor é silencioso. A gente tá escutando somente os sons da ambiência. Que são esses sons de grilos, passarinhos e tal. Mas a música mesmo, ela cessa e não volta por 2, 3 minutos. Ela não é ininterrupta, não repete. Ali está o poço, que a gente já fez uma missão. Era pra esse cara tá por aqui, hein. Porque aqui pra cima já fica a segunda aldeia. Não faz muito sentido ter que ir pra lá. Já que tem tantas missões aqui pra baixo ainda. Ah, não acredito. É esse cara ali. Pô, mas esse é direção sul. Não, tá certinho mesmo, cara. Pra mim o sul seria direcionado lá pra... É, foi muita burrice aqui. Seria o oeste. Achei que tava direcionado lá pra caverna dos espinhos. Com certeza o cara tá ali. Ó, achamos aqui um druida. One big boy. É, provavelmente é gringo. Já que tá com o nome gringo. Vamos dizer um hi aqui. Sauda, souls. Esse aí parece que tava a ficar. É, se eu pudesse esfolar, eu ia pegar o couro desse bicho aqui. Na frente dele. Só de sacanagem. Ah, jovens. Só fazendo aqui um convite. Quem quiser também jogar num servidor que tenha muitos BRs. Eu falo pra vocês. Façam a opção do servidor FireLina. Porque tem muitos streamers que vão fazer eventos. Por exemplo, eventos de invasão a Orgrimmar. Avento Bravo. Tem gente pra qualquer facção que você escolher. Pra todo lado você vai ter escolha. Não importa se você é horda, se você é aliança. Vamos ver. Mate alguns costa-agulha na ravina da lâmina espinhenta. E leve 12 cintos de costa-agulha para o chefe vento do falcão na aldeia Naash. Eu vou diminuir aqui um pouquinho o volume do diálogo. E agora a música voltou finalmente. E vamos voltar lá pra Caverna dos Espinhos. Porque agora tem missão pra cacete pra fazer lá. Eu tô com um pouco de dúvida se essa missão Clamor da Terra é realmente lá perto das cabanas. Unguento de ritual. Porque tem um jabatusco que ele é tipo um xamã. Então faz sentido ele ter esses itens por perto. Esse unguento. Ó, tem mais um cara ali. Scratch. Como eu tô jogando tarde demais. É meio complicado de achar o pessoal nesse reino. Eu não lembro muito bem qual que é a diferença de fuso horário daqui. Do pessoal do Brasil. Eu jogo no horário de Brasília. E do pessoal que joga lá na América do Norte. Não sei se são 3, 4 horas de diferença. Provavelmente lá já deve estar começando a madrugada. Mas hoje é sexta-feira. Um dos melhores dias da semana. Então quer dizer que a gente pode ir até tarde. Se brincar eu vou gravar mais de um vídeo aqui na sequência. E esse vídeo deve ter a duração padrão. 20 a 30 minutos. Agora vamos continuar completando aqui a quest dos javalissos. Matando eles. Eu optei por seguir aquela profissão que eu falei no vídeo passado. Que vai ser esfolamento e coraria. Igual eu tô fazendo lá no vídeo do BFA. Porque é uma das profissões... Na minha opinião é uma das mais fáceis de se evoluir no começo. Herborismo dá muito trabalho. Ainda mais porque eu não vou ter montaria. E coletar plantas no mundo todo vai consumir um tempo do peru. A rotação de dano que eu vou continuar seguindo vai ser essa aqui. Castar tudo até a mana acabar. E depois só bater corpo a corpo. Utilizar o atordoamento também quando precisar. O ideal é utilizar o atordoamento quando o inimigo estiver castando alguma coisa. Pra você interromper. E depois quando ele sair do atordoamento ele volta a castar de novo. O interrupt como eu já mencionei. Ele bloqueia por alguns segundos o cast da pessoa. Então ela não pode castar por 5... Sei lá quantos segundos que será no clássico. Surgiu mais uma dica aqui. Deixa eu ver descansado. Ah, essa aqui é uma dica importante. O ideal é você deslogar seu personagem perto de aldeias ou cidades principais. Porque assim você consegue a experiência da barra azul. A experiência de descanso. Como é que ela funciona. Quanto mais tempo você fica offline mais essa barra azul vai acumular. Então quando você voltar pro mundo. Essa barra azul vai sendo consumida à medida que você ganha experiência. E você vai evoluir mais rápido. E aí ela volta a ficar roxinha do jeito que tá. Eu como sou burro demais. No vídeo passado não desloquei lá na aldeia. Então eu não ganhei experiência de descanso praticamente nenhuma. Ah, falando nisso agora tem essa missão. Tem a magia do 3. O choque terreno. Nossa, só que gasta uma mana violenta. 30 de mana. E ela é meu interrupt. O meu interrupt no BFA eu costumo colocar na tecla aqui. Depois quando eu arrumar o addon bartender. Eu vou ajustar essas barras aqui da Blizzard. E vou colocar os atalhos que eu quero. Tem como já ajustar. Mas não tem necessidade. Tem tão pouca habilidade ali. Novamente eu tô esquecendo de utilizar. Essa porcaria desse buff. Que dura só 5 minutos. Porcaria não. O buff é excelente, né? É ruim é a duração de 5 minutos. Pra quem tá acostumado com os 30 minutos 1 hora do Warcraft atual. Mais um, hein? Mais um a gente termina aqui. E a missão nova do cara tem a ver com os javatuscos também? Ah, é cinto de costa-golha. Eu tenho que matar um monte de javatusco lá perto da caverna. Eu não sei se vocês repararam, mas os gráficos estão melhores. O problema é que o UOL clássico no Ultra... Acho que não muda muito a renderização dos gráficos. Vou mostrar aqui pra vocês que tá no Ultra. Mas não muda muita coisa não. O modelo dos personagens mesmo, dá pra vocês verem que não é um modelo atualizado do BFA. Algumas pessoas falaram que a estrutura esquelética dos modelos do BFA se alterou. Por isso que não dá pra utilizar no Warcraft clássico. Eu sinceramente não sei se isso é verdade. Talvez a Blizzard implemente depois a atualização dos gráficos dos personagens. Não tem aquelas funções novas como, por exemplo, o orc que anda corcunda. Você pode colocar a posição dele ereta no Warcraft atual. Mas nesse aqui não tem como. Você só anda com o orc macho corcunda. A fêmea já é ereta. Sempre foi. Inclusive no Warcraft atual tá saindo o novo modelo das animações dos Organs. Deixa eu usar o choque terreno, mas nem deu tempo. Agora a gente tem que matar uma infinidade desses bichos aqui até dropar o cinto. Os Organs e os Goblins ainda tem uma questão que eles tem que ser atualizados. Não somente as animações de cast de magias, entre outras coisas. Mas também o modelo gráfico do personagem. Porque eles são do Cataclisma. E a Blizzard só atualizou os personagens que vieram antes. Então o Troll teve uma remodelagem. O orc, os humanos, os Taurans. Todos tiveram uma remodelagem gráfica. Mas não os Organs e nem os Goblins. É por isso que quem joga o Warcraft atual sente logo a diferença que tem entre os gráficos de um ou do outro. Da outra vez eu segui a caverna aqui pra esquerda. Então eu creio que eu tenho que ir aqui pelo meio mesmo pra chegar lá mais rápido na aldeia. Caramba, o mouse tá virando numa velocidade absurda. Deixa eu verificar se dá pra mudar isso aqui. Agora eu nem sei onde que é pra mudar a velocidade do mouse. Teclas de atalho, será? Não. Opção de interface. É, seria aqui. Giro do mouse. Vou colocar um pouco mais lento. Meu DPI lá no Overwatch é um pouco alta. Chega a ser 1600 ou até 1800. Por isso que tá tão sensível assim. Diminuindo o jogo pra não ter que alterá-la no menu do mouse. Parece que é por aqui mesmo, seguindo esse caminho. Nossa perícia tá em quanto? Massas 18, defesa 19. As perícias elas funcionam com você multiplicando por 5 o valor do seu level. Então 5x4 dá 20. O máximo de perícias que eu posso ter com a massa, por enquanto, é 20. Tá em 18, tá quase no máximo. É só bater um pouquinho mais com a massa que eu vou chegar no máximo dela. Eu não vejo a hora de liberar meu primeiro totem. Ganhamos mais um nível. Nível 5. Vamos ver o que tem aqui. Grupos. Ah, tá falando como se convida os jogadores. Só falta achar os jogadores. Mas saindo desse mapa, com certeza lá em Crossroads já deve ter alguém aqui. Nossa, o mapa dos sertões, mano. Tá morrendo de vontade de ir pra lá. Que saudade do mapa dos sertões antes do cataclisma. Vamos ver se dá pra equipar alguma coisa aqui. As calças não. Esse aqui é o cinto da Quest. Aí não tem nem como eu saber o preço dos itens. Vou jogar esse aqui porque parece ser mais vagabundo. Vou pegar isso. Buffar a arma de novo. Não posso esquecer mais. Faltam uns 700 ainda. A gente tá tankando dois, hein? Vocês repararam agora o tanto que dois inimigos batendo recuam no tempo de cast? Recuam com a violência desgramada. Imagina se fossem três, quatro. Você nem conseguia castar a magia. Aí estamos chegando. Ali que tá o chefão. O boss. Boss o caramba, né? Nem medo de boss aquilo ali. É um boss normal. Boss normal. Mob normal, né? É mais um jabalício. Eu vou limpar isso aqui na frente porque eu não quero arriscar depois ter que correr e sair agrando esse tanto de inimigo na frente. Apesar de ter magia de cura que me garante um pouquinho mais de sobrevivência, não é garantido nada aqui. Posso acabar morrendo e ter que correr uma milha. Nem sei onde que é o cemitério dessa parte. E a grande questão é se esses inimigos aqui vão dropar um ungüento. Deixa eu ver o nome deles. Xamã Costa Agulha. Talvez esse ungüento possa estar aqui também nessas outras cabanas. Mas eu tenho quase certeza que matando eles vai dropar. é bom lembrar, né? O choque terreno agora tem a opção de fazer... Não, tem a opção não, né? Ele dá interrupt. É porque o choque terreno atual ele simplesmente dá dano no Warcraft BFA. Será que esse cara vai vir aqui? Não, parece que não. É, vamos planejar isso aqui. Esse cara tem quanto de life? É, o life do inimigo não mostra. Primeiro eu vou matar o xamã. Mas eu acho que o outro vai vir também, né? Melhor esperar a mana encher. É, agora bora. Não era pra estar mostrando a vida dos inimigos? Tô até com dúvida agora. Exibir, mostrar elmo, manto, valor numérico. Eu só tenho o meu mesmo? Exibir aura, aura da evanescente, tal, tal, tal. Estado do combate, esquiva, paro, redução de dano, reputação. Ganho de energia, honra, ganha. Tem texto pra cacete, mas parece que nenhum é o que eu quero. Esse aqui já é nível 5. Ah, fraquinho. Não vai dar tanta dificuldade, não. A cabeça do chefe. Opa. Tem que tirar alguma coisa aqui. Tirar o cogumelo. Me dar um guento. Isso. Esse aqui mesmo. Blanco. A carne eu não quero jogar fora. Também não posso jogar esse aqui. O que será que é mais barato? Vou jogar maçã. Geralmente esses itens aqui de comida ou de bebida são mais baratinhos. Bom, agora eu tenho que achar outro xamã com esta agulha. Pra pegar mais um guento. Ali pra cima tem mais. Tem até uma caverna ali que tem uma... Tem uma mensagem no chão. Que vai mandar eu entregar lá na aldeia Narashi. Caramba, será que eu tenho que voltar aqui de novo depois de pegar essa mensagem? Eu não acredito. Se for eu vou ficar muito puto. Porque eu vim aqui pertinho e não lembrei. Tô lembrando... Tô lembrando algumas coisas lá da época do Wrath of the Elite King. Lembrei dessa rampinha onde tinha mais xamãs com esta agulha. Eu lembrei porque que eu vim até essa caverna. A escudo amassado. Ah, o mesmo que o meu. E eu ainda tenho que pegar dois cintos, né? Não posso esquecer. Ainda não dropou. Deixa eu buffar a arma. Perdi a mana. Esse aqui eu vou só bater nele. Vamos ver se a perícia já deu uma aumentada. 21 para 25. 22 agora. Ah é, buffa a arma, né? Mais um cinto, terminamos o cinto. Esse aqui é melhor que o meu? Não, não. É uma bosta. Aqui tá a missão. Eu tenho que matar esses dois caras ainda? Ah é. E aí, esse aqui já foi. Bora bater no outro. Tô pensando, inclusive, se eu compro a arma de duas mãos. Pra já ir evoluindo a perícia dela. Ah, mais um escudo. Vamos abrir isso aqui. Só que eu não tenho slot, né? É, eu tenho que jogar alguma coisa fora. Que eu jogo aqui. Carne e comida. Eu tenho mais carne? Tenho. Mas esse aqui é da missão. É, eu vou jogar esse aqui. Aí eu clico com o botão direito e inicio a missão. Leve o plano de ataque dos Costa-Golha para o chefe de vento do falcão na aldeia Narashi. O inventário está cheio? É, eu não quero arriscar. Deixa eu clicar com o botão direito aqui. Eu vou destruir alguma coisa. Eu vou aceitar. Ai, que porcaria. Só para o negócio deslocar para o slot de cima. Ah, mas eu vou pegar o escudo. Aí, mais coisa para vender. Vamos usar a pedra do regresso. Para voltar lá para a aldeia. Aqui não tem mais nada. Opa, deixa eu ver, né? Sucesso, sucesso. É. Vai que eu esqueci alguma coisa aqui e depois tenho que voltar isso tudo. Pelo amor de Deus, né? Nem ferrando. Agora tem uma galera aqui. Oxbull, Flonky. Link Press. Vamos ver se tem algum BR. Esse cara aqui, será que é multibox? Está com o mesmo nome? Oxbull, Oxbull? Possivelmente, hein? Então só são amigos mesmo. Não vi se tem alguém fazendo multibox no clássico. Pelo menos alguns streamers. Dos streamers, eu não vi nenhum. O Swift. Swift fazia muito. Vamos continuar vendendo isso aqui para ganhar uma graninha. É, mantém essa comida aqui também. Mostrar um detalhe para vocês. A cada 5 levels, você ganha uma comida nova. Então aqui, por exemplo, tem a comida do nível 5, a comida do nível 15, 25. É, no Warcraft normal era 5 levels, agora são 10. Complicou. Então a melhor comida seria essa aqui, 243 de vida ao longo de 21 segundos. Você regenera a vida mais rápido. Basicamente é isso que elas fazem. A vida ou a mana. Mas é caro para Dedéu, hein? 5 unidades por 1,25. Eu só tenho 2 moedas? E eu tenho que evoluir magia ainda? Eu espero que os coros já estejam vendendo bem lá na casa de leilões, para a gente juntar uma graninha rápido. Senão eu estou ferrado. De tanta grana que eu tenho que gastar. Aqui, pegamos um torso novo. Tomara que não seja um vestido. A diferença só é que eu fiquei com uma manga cavada. Regata. Mais missões aqui. Vamos ver. Depois que eu completar as missões, eu vou verificar lá as habilidades. Encontre a rocha dos codos e beba o sapta da terra. Caramba, a rocha dos codos era lá em cima da montanha? Onde que era essa bagaça? Não, a rocha dos codos é ali, ó. É perto do cercado. Tem que andar um pouco. A cabeça do chefe. Esperando por você. Ah, vai me dar essa luva aqui, que só muda a aparência? Muda praticamente nada. É igual a minha. Eu vou pegar essa aqui, porque provavelmente ela é mais cara. Não mostra nem o preço do item que eu vou vender, cara. Que eu ganho da quest. Aí complica, hein? Caminhe sempre com a mãe. Mas eu chuto que os itens de malha são mais caros. O que traz você aqui? Dorso e pernas tem que ser mais caro, né? Faz lógica. Tem sentido. Rito de força. Aí, finalmente, uma massa. Um cajado. Puts. Isso aqui vai me ferrar, hein? Eu quero muito uma arma de uma mão pra continuar utilizando meu escudo. O cajado faz mais sentido quando eu tiver Wind Fury, quando eu já estiver utilizando os golpes de aperfeiçoamento. É, vou continuar com a massa. Espero que drope um cajado depois. Leve o Totem do Vento do Falcão para BN Casco Sangrento na Aldeia Casco Sangrento. Siga a estrada que sai da Aldeia Narashi. É na aldeia, então já é. Tem que sair daqui. Tem que ir pro norte. Aí, um Broquel. 55 de armadura. Nossa, muito bom. Aí, já substituímos. Aqui é o treinamento de guerreiros, caçadores. Vamos ver aqui as habilidades. E eu vou vender os itens aqui de novo. Ah, estava esperando por você. Cura. 64 para 78. Onda curativa. A evolução da minha fica grau 2. E o Totem de prisão terrena. Evoca um Totem de prisão terrena com 5 pontos de vida. Reduzir a velocidade de movimento do inimigo. Quer saber? Eu vou treinar os dois. Que bons ventos lhe acompanham. Na verdade, eu deveria ter treinado só uma. Porque eu tenho que pegar a profissão de esfolamento. Agora eu tenho que juntar uma grana. Eu queria vender isso tudo? Tudo está certo. Vou vender essa carne seca, já que eu ganhei os pães. Vou colocar os pães aqui. E a mana aqui. Tirar daqui de baixo. Isso aqui é item de missão. Isso aqui também. Temos duas missões. Vamos lá para a pedra. Eu não vou conseguir comprar item nenhum. Fiquei pobre. E agora, outra coisa legal do WoW clássico. Tem como você escolher as magias pelo nível. Onda criativa grau 1. Onda criativa grau 2. A do grau 1 demora 1.5 segundos para ser lançada. A do grau 2 demora 2 segundos. Meio segundo a mais. Que faz toda a diferença. No PVP, inclusive. Na expansão Wrath of the Elite King. Sabem aqueles monquins? A forma do druida luniscante. Você conseguia castar o Wrath. Aquela magia ira. Na velocidade da luz, mano. Acho que demorava menos de 0.3 segundos. Para quem tinha a gear toda formadinha. Nossa, era foda demais. Dava para montar cada build violenta no Wrath of the Elite King. Vocês não fazem ideia. A gente acabou de ver essa pedra por aqui, não viu? Uma pedra gigante, parecendo um monolito. Não, não acredito. Era para ter visto isso aqui já. Não era do lado esquerdo? Ah, é aqui. Eu espero que seja aqui. É, aqui mesmo. Essa é a missão do Totem? É a missão do Totem. Essa aqui eu quero ler, hein? Agambowser, a Terra se regurgiza com sua presença. Com a união de corpo e espírito, você pode seguir em frente, consciente de que as montanhas são sua força, as planícies sua paciência, o mundo sua essência. Você só precisa se colocar humildemente diante da Terra para cumprir o ritual. Outros, porém, não serão tão passivos. Podem ser caóticos e algumas vezes até violentos. Mas essa é a natureza dos elementos. São naturezas do ai se opondo uma à outra. Coisas intrincadas que você precisa aprender. Agora eu só vou ler aqui, vou deixar a tela para vocês pausarem, só vou ler o objetivo principal. Level Quartz, o grosseiro, a vidente pena do corvo na aldeia Narashi. Deixa eu matar esse bicho aqui que está incomodando. Tenho que ver se eu li direito. Ah, só tenho que voltar para a aldeia. Isso aqui é foda demais no clássico. Você tem aquela identidade com sua classe. Eu estou batalhando para conseguir os meus totens. Depois eu vou ter que carregar na minha mochila, que não tem nem espaço mais. Estou fudido. Não há espaço a menos. Eu tenho que caçar um alfaiate para craftar uma mochila para mim. Porque eu acho que não tem monstro raro que dropa uma mochila aqui tão fácil. Vocês viram no BFA, em quanto tempo que eu consegui 4 mochilas? Eu achei 4 monstros raros em 35 minutos de vídeo. Eu já tinha umas 4 bags. Aqui eu vou ter que caçar alguém para craftar para mim. Isso é foda. Estimula o comércio, estimula você a evoluir as profissões. Que saudade desse jogo, mano. Que saudade. A pedra do regresso demorando uma hora, velho. Uma fucking hora. O tanto que eu vou ter que andar por causa dessa pedra ter uma hora de cooldown. Imagina lá em Crossroads, lá em Barrins. Aqui nos Sertões. Toda vez eu esqueço o nome da tradução. Porque eu sou acostumado a jogar demais em inglês. O tanto de vezes que a gente tem que voltar para o vilarejo ali, mano. Nossa, eu vou ter que caminhar demais quando chegar naquele mapa ali. Bons olhos te vejam. Aí, o da Sapta da Terra. Essa aqui é a do Totem, não é? Não, é a do Totem? Tem continuação ainda? Eu achei que eu já ia ganhar o Totem. Que o Sol Eterno brilhe sobre ti. Deixa eu ver. Clamor da Terra. Quartos do Grosseiro. Aí sim, vamos ver. Evoca um Totem Lito Pele com 5 pontos de vida aos pés do lançador. Totem protege membros do grupo em um raio de 20 metros. Reduzindo em 4, dando corpo a corpo recebido. Dura 2 minutos. E eu vou ganhar o item Totem da Terra, que vai ficar no meu inventário. Até mais. E pra que diabos ela me deu isso aqui? Permite ao xamã ver espíritos elementais. Será que eu tenho que ficar com isso aqui o tempo todo? Isso aqui eu não tenho que gastar, eu tenho. Só falta eu gastar isso aqui e me arrepender. Deixa eu ver onde que tá a abertura da cerca aqui. Eu nem lembro mais. Será que é mais pra lá? Eu tenho que dar a volta por cima da montanha? Onde será que é? É, vamos tentar dar a volta aqui pela cerca. Pior que no mapa não dá pra ter muita noção. Aqui tá tudo fechado, tem uma abertura ali na pontinha. Tem uma abertura aqui, né? Será que é? Pra mim eu acho que dava a volta por cima. Mas ali entre as montanhas não dá pra ver nada. Parece que não dá nem pra subir ali. Errou. Se brincar eu vou até... Vou seguir esse muro aqui até o final e ainda vou me lascar lá na frente. Eu tô curioso, eu vou apertar pra ver isso aqui. Aqui é santuário xamânico. Eu não lembro de ficar com esse item na bolsa. Deve ter alguma função. Pô, além do totem, isso aqui vai ocupar espaço no meu inventário também. Até eu descobrir como é que faz pra usar. Caramba, hein? Deixa eu vir aqui pra direita pra gente já verificar... Se realmente é aqui. Não, é isso mesmo. Aqui é fechado, não tem como passar. Ali é fechado também. Tudo aqui é cercado. O único jeito seria passar aqui entre as montanhas. Eu tenho que beirar essa parte. Por fora. Aqui tá só ensinando como é que agrou pro outro jogador. Nossa, como eu sou burro. Olha o tamanho da estrada que tem aqui. Indicando pra onde você tem que ir. Tava na cara. Na cara eu caçando o negócio lá do outro lado. Querendo pular a cerca. Nada a ver. E agora a gente tem que juntar uma graninha. Deixa eu ir matando alguns bichos aqui no caminho. Porque senão eu tô fudido. O treinamento de profissões... Deve ser 90 cobre. Eu tenho que comprar a faca de esfolamento ainda pra poder tirar o couro dos animais. Deve ser mais uns... 50 cobre. Eu preciso de uma moeda de prata e uns 50 mais ou menos. Por aí. Tô chutando por cima, né? Tô chutando por baixo. Porque eu não faço nem ideia do preço desse negócio. E se eu não pegar esse troço eu vou ficar doido da cabeça. Porque eu vou pensar. Cada inimigo que eu tô matando aqui é desperdício de dinheiro. É um couro a menos que eu não tô coletando. Bom, jovem. Chegando ali na aldeia Casco Sangrento. Correto? Eldeia Casco Sangrento что caziada já faz 600? Correto? Que o Sol Eterno brilhe, suba-te. Para chegar na aldeia. Deixa eu buffar a arma. Toda vez eu esqueço, eu fico sem mana. Esses aqui já são level 7. Já dificultou. E esses começam a correr também. Deixa eu ver, trouxa de peles. Tem que dropar alguns intenzinhos aqui, né, senão eu tô fudido. Força reduzida em dois, agilidade reduzida em dois. Deixa eu colocar meu totem, inclusive. Mas esse totem só vale a pena se eu estiver batendo muito corpo a corpo. Vamos só pra testar, se ele reduz o dano mesmo. Deixa eu matar esse lobo aqui primeiro, senão ele vem pra cima também. Vamos ver, ele tá tirando quatro, três. Vamos colocar o totem. É, agora tá tirando um. É, realmente esse totem é muito bom. Nossa, agora pode acumular cinco lobos aí, vinte pinotes que eu tô aguentando tancar. O xamã tem essa especialidade, ele pode ser tanker também no Warcraft clássico. Não sei se é um tanker bom, sinceramente nunca utilizei. Pra tankar, não. Casca de ovo rachada. Peraí, vamos ver se essa missão aqui vai me dar dinheiro. Não, não me dá dinheiro. Essa aqui também não me dá dinheiro. Porra, nenhuma missão dá dinheiro. Vamos logo lá pra aldeia, né, conferir o preço dessas coisas. Depois a gente junta os itens. Porque tem tanta missão pra fazer aqui ao redor. Tem a missão que mata os lobos da pradaria. Tem a missão que mata aqueles urubus ali. A que mata os pinotes. Tem coisa demais pra fazer aqui em Mugor ainda. Ah, essa parte do jogo vai ser interessante. Porque tem uma caverna ali, na esquerda, que é a caverna dos geomantes. Os kobolds. E lá mais pra direita, tem uma mina de exploração dos goblins. Pelo menos no Warcraft atual é assim. Eu não me recordo muito bem como eram essas cavernas antigamente. Tem alguns baús escondidos. Tem alguns inimigos raros. Alguns inimigos mais fortes. Eu vou explorar essas cavernas, uma por uma. Eu vou colocar o stun mais pra cá. Meu atordoamento. Deixar o totem mais próximo. Não vou seguir a estradinha não. Vou cortar aqui pelo lago mesmo. Se eu tivesse seguido pela estrada, pelo menos não estava enfrentando os inimigos. Ia chegar mais rápido. Vou colocar o totem que aqui o pau vai comer. Quanto que é a duração do totem? Dois minutos. Não mostra o tempo aqui. Deve ter algum addon que mostre a duração do totem. Tô pensando em depois utilizar o wiki auras, talvez. Tem algumas evoluções que tiveram com o passar das expansões, que não foram incluídas no clássico, é claro, pra manter maior fidelidade ao original. Porém, são coisas que melhoraram muito a vida depois. São coisas que eu não reclamaria de ter, mas... É a troca, né? Ou você tem a experiência do clássico igual era, ou não. O fato mesmo de não poder ver o preço dos itens, esse aqui tá me deixando doido. E agora, será que... Eu tenho a opção também de pegar pescaria. Mas pescaria vai simplesmente me ajudar a não ter que comprar comida. O preço do peixe é uma porcaria. É uma moedinha de cobre, olha lá. Natação, fôlego... Ah, é, mecânicas novas. O fôlego é a barra de respiração, né? Quando acabar, você começa a morrer. Vai dando um dano... Quase um dano periódico. O xamã parece que tem uma habilidade que permite ele respirar embaixo d'água. Tem uma habilidade também que ele caminha sobre a água. Agora eu não sei se eu tô confundindo, porque o Warlock tem uma habilidade também que permite a respiração embaixo d'água. Mas eu tenho quase certeza que o xamã também tinha. Leve oito garras de vento fúria para a rua Garra da Águia na aldeia Casco Sangrento. Vamos pegar essas missões aqui. E depois salvar a pedra do regresso nessa aldeia. Ritos da Mãe Terra. Entregar o item pra ele. Dividindo a terra. Mate 10 coreiros de Ubalba. E uma caralhada de outros bichos. Rito de visão. Fale com o Zaurman. Duas luas na aldeia Casco Sangrento. Tá aqui perto. Escavação enânica. Recolha cinco picaretas do prospector. Ah, deixa eu deixar um tempo aqui pra vocês poderem ler a quest. A música voltou, finalmente. Vamos salvar aqui. Serviço pela metade. Vou escolher o Naco, porque eu quase não tô utilizando mana. Aqui treinar treinador de primeiros socorros. Bora só ver o preço, eu não vou treinar. Uma moeda de prata. Ah, não. Isso quer dizer que esfolamento também é uma moeda de prata. É até mais caro do que eu tava pensando. E pior que aqui não tem os NPCs, não é? Que treinam, igual no BFA. A faca tá aqui, a faca é 82. Vamos vender tudo que dá aqui. O Acende Lobo eu poderia manter pra depois evoluir Culinária. Só que creio que eu não vou conseguir evoluir Culinária agora no começo. Eu prefiro juntar a graninha. Tá. É, isso aqui eu vou vender também. Mercadorias diversas. Tem a bolsa, eu tenho que comprar a bolsa. Mas eu creio que um alfaiete deve fazer a bolsa por um preço mais barato. 5 prata, que roubo. E aí de 8 é 25. Caríssimo isso aqui. Caríssimo. Esfolamento só 10 de cobre? Nossa, bom demais. Aí sim. É, armas de fogo aqui e tal, tal. Aumenta em 10% a velocidade de ataque de longo alcance. Não lembrava que caçador podia comprar isso aqui. Eu posso colocar uma relíquia? É, não é isso aqui com quase toda certeza. Se bem que o guerreiro pode equipar um arco e flecha. Talvez eu possa equipar também. Não sei, faço nem ideia. Bom, aqui temos uma clava que é muito melhor que a minha. 2.8 de dano por segundo. A minha é 1.8. Mais uma coisa que eu tenho que comprar depois. Essa bengala também eu vou querer muito. Pra já ir começando a treinar da perícia de arma de duas mãos. É, armadura de cor. Bora só ver como é que fica o set completo aqui. Vai ficar bem mais bonito que o meu set atual. Porém é tudo caríssimo. Eu sou eterno, privado. Procurando alguma coisa especial? E esse escudo dá uma surra de pau mole no meu. 161. Quase o triplo. Caramba. É, eu tenho que comprar a faquinha mesmo, né? Será que eu posso esfolar sem a faca no UOL clássico? No atual você pode. Só que a faca dá mais 10 pontos de perícia em esfolamento. Aqui mostra? É, aqui mostra 1 de 75. Talvez eu possa esfolar sem a faca. Vamos ver. Completar essa missão. Colhar duas pedras de poço. Dois pinhambás. Vai em paz. Essa missão aqui até que é de boa. Tem umas nozes perto de umas árvores ali pra coletar. O que traz você aqui? Coração de lobo da pradaria. Vai em paz. Semelhante à missão atual. Que tem no UOL atual. Aqui é onde o pessoal, os caçadores treinam. Os pets. O caçador começa sem pet no UOL clássico. Saudações. Suplemento de pesca. Depois eu tenho que comprar essa varinha aqui. Essa aqui por enquanto eu não vou comprar. Porque aumenta a perícia. É, tem que ter 10 de perícia em pesca pra depois utilizar ela e ganhar mais 5. E as iscas não compensam comprar no começo. De qualquer forma você vai começar pegando lixo. Aqui tem mais uma missão do cara que pede pra alimentar o cachorro dele ou não. Não tinha essa missão no clássico? Pra mim essa missão era uma das mais antigas. É, jovens. A gente vai ter que caçar monstro ali. Ou ter que caçar um lobo ali, urubu ali, pinote. Ter que coletar essas nozes perto das árvores aqui por perto. As picaretas, eu acho que pega por aqui. Onde tem alguns elementais e tem alguns mineradores anões. Tem muita missão pra fazer. Mas é isso aí. Estamos no level 6. Rumo ao level 10. Que vai liberar. Não, não libera nada, né? Mas lá pelo level 15 já dá pra fazer as primeiras masmorras se a gente conseguir arranjar um grupo. E aqui está o sagrado Kodo. Montaria dos Taurans. Nossa, como eu sonhava com esse Kodo de armadura aqui. O primeiro que eu comprei foi o Kodo Branco. O primeiro do level 40, claro. O do level 20 eu acho que eu comprei foi esse cinza aqui. Não tem armadura, não tem nada. Bem cru. Mas já foi foda pra caralho. Quanto que está o preço das montarias? Será que dá pra ver? E a paz venha contigo. Que os ancestrais cuidem de ti. 80 moedas de ouro. E eu do level 60 é mil. Não, nem level 40 não é. É do 60. A primeira é do level 40. Caramba. Pra mim era 20 e 40. E ainda tem muito chão. 40 e 60. Caramba. É jovens, bora encerrar o vídeo por aqui. Já enrolei demais. O vídeo já está longo pra caramba. Não esqueçam, se vocês estiveram curtindo a série de Warcraft Clássico, avaliem, comentem, peçam alguma dica, peçam qualquer coisa que vocês quiserem aí pra mim falar sobre isso durante os próximos vídeos. Se cuidem, valeu e até mais. Fui. Tchau, tchau.